Olá, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui no quarto do seu Marcos Maurício, que agora no aniversário dele ganhou um presente, que foi uma mesinha de computador. Então, eu vi que eu tava... Essa semana agora eu tive bastante encomenda de docinhos, queria gravar pra vocês, e no final das contas eu não consegui gravar nada, porque meu celular tava ocupado, e aí dois celulares tudo sem memória, cartão sem memória, enfim. Coloquei uma IP pra rua pra comprar esse cartão, mas como eu tava muito atrasada... Eita, ferro! Isso que dá, né? A pessoa queria gravar com a roupa que tá em casa. Mas como eu estava muito atrasada, acabei não gravando. Então, vamos lá. Repara não que o Maurício foi pra escola e não arrumou a cama. Todo dia ele arruma. Só porque hoje eu falei assim, filho, eu vou gravar lá no seu quarto, tá bom? Quem disse que o Maurício fez alguma coisa? A imagem ali não tá boa, a gente vai se organizar melhor. Já falei com o Marcos que duas vezes na semana eu vou tirar a tarde pra trabalhar. nos projetos que eu tenho vontade de colocar pra frente e que eu fico enrolando cada vez mais. Não sei se você também é assim, mas estamos a metade do ano e se você estiver enrolando alguma coisa pra fazer, regaça a manga e ir embora pra frente. Beleza? Então, a partir de hoje eu tô com muitos vídeos no meu celular. Eu sei que os vídeos que vocês gostam mais de ver aqui são vídeos de receita de bolo no pote. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho bastante vídeo eu decorando o bolo. Eu quero pedir muito, contar muito com a força de vocês. Muito, muito, muito mesmo. Cada vez que vocês verem dois, três vídeos de decoração, eu vou colocar um de receitinha no meio. Opa, vocês caíram. Calma, calma. Não se desespere que eu estou aqui. Mamãe te ajuda. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte. Que todas as vezes que vocês tiverem um vídeo de decoração, mesmo que você seja uma craque em decoração ou que você não tenha interesse de ver um vídeo meu, veja, eu prometo que eu vou colocar um vídeo bem curtinho, mas pra vocês me darem a moral, sabe? Um ajuda o outro. Eu vou ajudar vocês com tudo que eu sei. E vocês, junto, claro que eu vou estar aprendendo com vocês também, porque eu sei que do outro lado aí, cada um tem um segredinho. E aí, em troca, vocês vão também ver o vídeo. Mesmo vocês gostando de ver só vídeo de receitinha, vocês também vão ver vídeo de decoração e vão dar o joinha pra me ajudar. Estamos aí, né, gente? É um círculo. Um ajuda, outro ajuda, ajuda. Presta atenção. Você, presta atenção. O YouTube tem uma rede. Aí ele precisa da gente, YouTube, pra ter esses vídeos rodando de promoção. O dono das roupas de infantil, da Nestlé, precisa vender o produto dele. E precisa de quem? Desses vídeos que a gente coloca no YouTube. Então, se você for ver bem, tá assim, ó. A gente, que é pequenininho aqui, quem tá começando como eu, cá embaixo. Eu tenho cinco anos de canal. Meu canal é um canal considerado pequeno. Pra quem tá aqui embaixo, e quem tá lá em cima, que é o dono da Nestlé, dono não sei de onde. Olha só o que a gente faz. A gente passa pelo Google, passa por todo mundo. Olha só, olha só o que a gente faz. É um círculo, sabe? Então, eu conto que você entra nesse círculo também pra poder me ajudar. Beleza? Pegou a chave aí? Entre no círculo e seja a força, a energia que faz esse círculo girar. Conto com você. Tá bom? Então, eu vou deixar só esse vídeo aqui. E aí, a partir de agora, eu vou soltar só isso. Deve ser três minutos e pouco. Três minutos e um pouquinho. Eu vou liberar só esse vídeo pra ficar fácil de vocês entenderem, ver, assistir do começo até o fim. E aí, em seguida, nesse mesmo dia que eu estou postando aqui, agora eu já vou postar um vídeo pra vocês. Então, fique ligado que a partir de agora vai ser dois vídeos de decoraçãozinha rápida. Depois, eu quero que vocês me falem. Eu vou colocar dois modelinhos de vídeo, tá? O primeiro vídeo eu vou colocar eu narrando em algumas partes. E no segundo vídeo, eu vou colocar somente uma musiquinha de fundo e alguma coisa escrita na tela. E aí, depois, lá pro terceiro vídeo, vocês vão me avisar, deixando nos comentários, qual que você mais gostou. Ou, melhor, você volta nesse vídeo aqui e fala Cris, depois que eu soltar os outros dois vídeos de decoração nesses dois modelinhos, vocês voltam nesse vídeo aqui e falam porque assim fica mais fácil eu filtrar. Cris, eu gostei mais de você narrando. Cris, eu gostei mais assim. Cris, muda isso pra gente. Beleza? Combinado? Posso contar com vocês? Então, toca aqui. Valeu!